Eu quero dividir, vou tentar pra esperança levar Pra crianças nunca desistir, um sonho que leva a gente a acreditar Eu peço pra Deus o caminho iluminar, que a luta que eu travo não me traga dor Eu faço o possível pra gente ganhar, a guerra de miséria que a gente criou Você tá ligado quanto é difícil, quando lá em cima querem derrubar Mas quando embaixo se pede ajuda, ninguém dá a mão, se é pra te levantar Sonhar no cabelo Você tá ligado, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado